Para o nosso companheiro, amigo, e a gente fala com muita tranquilidade porque Cabo Frio é uma cidade interior e se tratando disso, nós todos nos conhecemos. Acho que aqui neste momento, fazendo parte e representando como diretor administrativo da empresa, Gerson Geraldo. Boa tarde, presidente da mesa, Emanuel, vereador. Boa tarde, Cristiane, Vitinho, Marcelo Espírito Santo. Vitor Nazaré, uma pessoa do nosso amigo Cristiano, que eu gostei muito da história, graças a Deus, essa pronta recuperação. E na sua pessoa, cumprimento o resto do público. E quando eu falo que é uma honra estar aqui nesta casa e sempre que sou convocado, eu estou à disposição. Não é demagogia, não é falsa demagogia. Todas as vezes que me procuram na empresa, eu estou à disposição. Eu estou sempre aberto a críticas, a sugestões. Quero dizer que a concessão de serviço público é uma coisa que dá problemas. Eu vou te dizer que meus motoristas estão sempre, 100% no atendimento. A gente procura que estejam. Agora, todo trabalho tem problema. A pessoa que está lá na praia tomando uma água de coco, ela não vai errar. A gente está trabalhando, a gente comete erros, a gente comete algumas infrações, sim. Não é por querer. Eu quero dizer que com relação à altura, que foi o primeiro assunto falado, foi com relação à altura dos ônibus novos. Esses ônibus novos, eles foram comprados para tentar dar um maior conforto a toda a população, inclusive, principalmente, aos amigos da melhor idade. Por quê? Esse carro, ele é composto de uma suspensão a ar. Ele não é o fecho de mola. O ônibus tradicional, ele é composto de dois fechos de mola. Duas não, um pouco mais, né Carlos? Quatro. E o fecho de mola faz com que ele trepide muito. Quem já andou nesse veículo, eu entendo a dificuldade do acesso do degrau, mas percebe que ao andar dele é muito mais confortável. O problema está no embarque e no desembarque. A primeira é a culpa que eu faço aqui. Assim que eu recebi a reclamação da doutora Cristiane, eu fui averiguar junto com o meu representante da manutenção, o gerente de manutenção Carlos Basso, e realmente, alguns veículos estavam dois a três centímetros acima do permitido pelo cometo. Imediatamente, botando todos os carros na revisão e começamos a colocar todos eles dentro. Hoje, todos os carros estão com 44, 43, 44 ou 45 centímetros de altura. Eu trouxe as fotos aqui que eu vou estar passando, né, do Emmanuel, perdão, dar uma olhada. E, infelizmente, colocar o veículo na altura dos antigos que tinham, nós não conseguimos. Por quê? Porque a suspensão lá não permite, o carro não anda. Então, ele perde força. Então, o que acontece? A gente precisa, sim, resolver o problema de mobilidade, mas eu entendo que é através dos pontos, dos terminais. A gente precisa que os terminais tenham acessibilidade. Não só para a melhoridade, mas para o cadeirante poder chegar na ponta. Eu acho que para toda a nossa população. Estamos aqui à disposição de estar ouvindo, de estar mudando, se for o caso. Mas, infelizmente, é um caminho muito difícil hoje. A gente aprimou o carro de suspensão a ar. Eu quero dizer que é um carro mais caro, não um carro mais barato. É um veículo mais complexo, mas é um veículo que está dando mais conforto. Estamos com mais problemas no embarque e no desembarque. Agora, zeramos o problema de queda no interior do veículo, com o veículo andando. Então, é uma questão que a gente tem que ver a melhor forma de tratar. Eu passei aqui a mão do nobre vereador em projeto da cidade, numa cidade do interior de São Paulo, onde foi feito todo um trabalho de readequação dos pontos, dos terminais. A empresa é parceira do poder público na hora de estar investindo nesse projeto, trabalhando nesse projeto, discutindo esse projeto. A gente se coloca aqui, na medida do possível, à disposição. Só para lembrar, o Vitor falou da relação boa do empresário com a Secretaria de Transporte. Eu quero dizer que ela é boa, mas ela não é gostosa assim, não. Não, tá? É porque a gente está na frente de vocês, já. Porque normalmente... Muita briga, muito briga. É muita briga, sim. Mas normalmente a gente está sempre aberto, dando a mão a palmatória quando estamos errados, e procurando consertar na medida do possível. Uma curiosidade. Eu acho que vocês não sabem disso. A gente dá uma volta e meia na Terra todos os dias. O que o nosso grupo roda de quilometragem todos os dias, dá em torno de 66 mil quilômetros. Ou seja, nós damos uma volta e meia na Terra. Então, problemas acontecerão. Problemas acontecerão. Agora, de todos esses problemas, a gente está aberto aí, no caso, quando são as quedas dentro do ônibus, a indenizar, ao bíblio de desculpa, a resolver da melhor forma possível. O que a gente gostaria é que não houvesse. Eu dizer que a auto-viação salineira se coloca como amigo da terceira idade, nossa relação com o público da terceira idade é o melhor possível. No ano passado, eu perdi a minha avó, com 94 anos de idade. E as pessoas que me conhecem mais de perto sabem o amor, o carinho e o respeito que eu tenho pela melhoridade. Muito obrigado.